Há 39 anos, um grupo de municipalistas reunidos tiveram o sonho, o sonho de construir uma confederação nacional de municípios que defendesse efetivamente os interesses dos municípios brasileiros. Este sonho tornou-se realidade e, ao longo desses anos todos, avançou consideravelmente na defesa dos municípios, mas no interesse da população brasileira. Um trabalho para melhorar o país, uma missão de melhorar a vida das pessoas. E a confederação foi protagonista durante todo esse tempo deste trabalho, destas ações. Por isso eu quero agradecer a cada líder que durante os 39 anos ajudaram na construção da nossa confederação brasileira. Deus queira que a gente tenha força, serenidade e inteligência suficiente para continuar a nossa luta. Parabéns à nossa confederação pelos 39 anos de luta, de garra e de determinação. Muito obrigado a todos que ajudaram a construir essa extraordinária confederação nacional de municípios, que defendem o interesse dos municípios e o interesse dos cidadãos brasileiros.